Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo sentindo para receber suas gerações e levá-las a fazer. Então, abre o coração e comece a voltar, se for longe do céu e se derrubar, se o anjo já vem, como a bênção não vai, 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 não vai. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo sentindo para receber suas gerações e levá-las a fazer. No meio do povo e em cima a volta, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos e Deus, porque o próprio Deus está em mim. Quando os anjos passeiam, vem fora, você! Jum! Já vai ser mais forte! Jum! 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 Vamos acelerar agora, se acontecer um pariu, bem forte. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para você, bem forte. Vem São Miguel, vem ministro Celeste, então, abre o coração e comece a rolar, sinto o gozo do céu, se pegando a faltar, que um anjo só tem um anjo. Quero ver agora, anjos, tem o que? Vem, anjos, um anjo neste lugar, no meio do povo, em cima a nova, subindo e descendo em todas as dimensões. Não sei, não sei. Sem Deus, um quilos e o céu descer, assim está cheio de anjos e Deus, porque é próprio Deus, que está ali. Juntos, quando os anjos passeiam Quando os anjos passeiam, a igreja se alega Ela perto, ela chora, ela me encomenda Apaga o inferno, e se escala o mar Sinta o vento das asas Sinta o vento das asas, os anjos agora Confia em uma coisa, ela é uma hora A bênção chegou, e você vai levar Vem no quê? Vem, anjos voando neste lugar No meio do povo, em cima a volta Subindo e descendo em todas as direções É verdade, não sei Não sei, se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Não sei se a igreja subiu ou se a igreja subiu ou se o céu desceu Não sei se a igreja subiu ou se a igreja subiu ou se o céu desceu